Música Estamos recebendo hoje aqui no Tevoz o presidente da ACE aqui de São Joaquim, Associação Comercial e Empresarial, o Carlos Arada. Vai falar um pouco de uma campanha que está sendo realizada pela ACE aqui de nosso município para incentivar o que as pessoas de São Joaquim comprem no comércio local. Carlos, muito obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz. É um prazer recebê-lo e falar de assuntos aí importantes que é o comércio de São Joaquim que cria emprego e renda para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouquinho da nossa cidade, São Joaquim, da barra e do nosso comércio. Carlos, para a gente começar, vocês estão aí promovendo esta campanha que é Moro Aqui, Compro Aqui, né? É uma campanha que está sendo desenvolvida pela Associação Comercial e Empresarial aqui de São Joaquim. Como surgiu a iniciativa da realização dessa campanha? E quando que vocês começaram esse trabalho aqui na cidade? Nós começamos, iniciamos esse trabalho de divulgação desta campanha. Foi uma iniciativa nossa com o intuito sempre de melhorar o nosso comércio aqui de São Joaquim da Barra. Então, qual que é o intuito principal? É você trazer melhores resultados para o nosso comércio local. Renan, vocês fizeram um cartaz, eu gostaria que você mostrasse para a câmera, né? E vocês colocaram os pontos principais com que vocês acreditam que isso vai ajudar caso as pessoas comprem mais aqui e incentivem essa prática. Que que você destacasse aí os pontos para a gente, Caio Luzarata? É, o principal ponto que eu já vendo essa campanha é trazer, lógico, para São Joaquim da Barra uma geração de emprego. Isso é muito importante. Nos dias de hoje, você vê o comércio, o montagem de comércio está muito difícil. E realmente, nós estamos atravessando uma fase difícil do comércio. Então, com isso, a intenção que que é? Você procurar melhorar o nosso comércio aqui de São Joaquim da Barra e automaticamente, o que que você consegue com isso? Uma geração de emprego, uma renda maior para o município. Tudo isso vem beneficiar a todos, a população em geral. Essa é a nossa intenção. O que que você tem percebido, Carlos, com esse novo trabalho que vocês estão desenvolvendo nessa campanha? Tem percebido que já está começando uma conscientização maior por parte da população? Sem dúvida. É essa conscientização que nós precisamos, sabe? Hoje, São Joaquim da Barra tem um comércio que atende, com certeza, a toda a população. Nós temos todo tipo de comércio. Inclusive, o pessoal comenta que São Joaquim da Barra é um shopping inicial aberto. Então, nós temos condições hoje de competir com os grandes centros e trazer produtos de qualidade também para oferecer para o nosso consumidor. O que a gente observa é que São Joaquim da Barra é uma cidade maior, mais importante economicamente, dessas que fazem parte dessa região. Ornândia, Salles Oliveira, Ipuan, Guará e outras que vêm comprar aqui em São Joaquim pela referência que São Joaquim é para essa região. É também uma oportunidade para divulgar isso também, para trazer pessoas de fora para São Joaquim, que é um espelho na área comercial. São Joaquim hoje é considerado a terceira região do município. É o terceiro município da região, desculpe. O terceiro município da região. Então, com isso, o que nós pretendemos? Encurtar a distância. Você sabe que nós temos grandes centros próximos daqui a São Joaquim da Barra. Então, a intenção é trazer essa nossa micro região para que venha prestigiar o nosso comércio aqui de São Joaquim da Barra. Essa é a nossa intenção. O que a gente observa, Carlos, é que a cidade e o comércio estão se expandindo para todas as áreas. As pessoas que têm mais dificuldades financeiras, que vão comprar uma roupa, vamos supor, R$10,00 uma camiseta, ela vai encontrar. Ao passo que também tem lojas de grande porte aqui em São Joaquim. De grandes, assim, de marcas renomadas. Isso também é um diferencial aqui na cidade, né? É um diferencial. Você tem desde o pequeno consumidor, vamos chamar assim, pequeno consumidor, até o consumidor queira comprar uma grife, uma roupa de grife. De um modo geral, em todo o comércio, você tem essa versatilidade, essa oportunidade que o comércio em São Joaquim da Barra traz. Ou seja, você tem desde o produto mais barato até o produto de qualidade. Tudo em função de trazer sempre ao consumidor produtos de qualidade que ele possa comprar aqui em São Joaquim da Barra. Essa é a nossa intenção. A Associação Comercial, que é a luz aqui em São Joaquim, já fez levantamento, já procurou fazer uma pesquisa junto aos principais comerciantes, especialmente aos associados. Por qual motivo que talvez essas pessoas de São Joaquim acabam comprando em outras cidades da região? Vocês procuraram saber? Ou vocês ouvem dizer sobre isso? Eu acredito assim, isso é questão de cultura. Então, a pessoa que tem condições, ela vai fazer um passeio, ela vai em uma cidade, um centro maior, faz um passeio, vai a um cinema, coisa que nós não temos aqui em São Joaquim da Barra, e aproveita para fazer algumas compras. Então, é questão de cultura. Hoje, por exemplo, nós não temos um lazer que possa assegurar a população aqui em São Joaquim da Barra. Então, é lógico que a pessoa que tem condições e vai dar um passeio, vai a Ribeirão Preto, ou vai a Franca. Mas eu sempre digo, independente do lazer, nós temos hoje um comércio que atende perfeitamente a todo tipo de público. Agora, Carlos, será que talvez não falta também essa questão, talvez, do atendimento? A gente observa e vê algumas pessoas falando, às vezes critica uma loja ou outra pela questão do atendimento, no momento que vai até aquela loja comprar um produto. E, às vezes, não é tão bem atendido assim. Talvez isso também não atrapalhe essa questão das pessoas comprarem aqui em São Joaquim? É, essa conscientização é muito importante, como você citou. Nós já estamos fazendo esse trabalho. A Associação Comercial vem fazendo esse trabalho junto aos empresários, para que tenha um senso de profissionalismo e consiga, com isso, trazer a sua equipe de vendas para um melhor atendimento. A gente tem escutado, por exemplo, na cidade, a reclamação contra o atendimento. É uma melhoria que reclama, mas eu acho que tem que levar em conta, porque nós temos que perceber que realmente existe uma necessidade de ter um profissionalismo aqui dentro do nosso comércio no Vindabar. Então, todo o trabalho está sendo feito pela Associação Comercial, no sentido de trazer cursos para cá, para que essas pessoas possam se profissionalizar ainda mais, ter um bom atendimento aqui na cidade, para que todos fiquem satisfeitos. Essa é a nossa intenção. Geralmente, se uma pessoa entrar numa loja, ser maltratado por uma das vendedoras ou um dos funcionários, a propaganda negativa é bem maior do que a positiva. Você sabe que se uma pessoa reclamar, ela espalha para outras pessoas. Agora, se for bem atendida, ela não vai ficar fazendo essa propaganda tão positiva para as outras, né? Sem dúvida, acho que hoje o consumidor está muito exigente. E com razão, a própria evolução dos tempos pede isso, né? Pois é, a exigência é normal, né? Então, hoje você tem que ter, primeiro, produtos de qualidade, você tem que ter uma gama de produtos que possa atender a todos, e principalmente o atendimento especial, que eu acho que é mais importante. É lógico, como você mesmo citou, se você entra numa loja, você não é bem recebido, não é bem atendido, é lógico, você não vai voltar e provavelmente você vai fazer uma propaganda contra esse estabelecimento. E essa não é a nossa intenção. Eu acho que é cada vez mais melhorar o atendimento, é trazer o público da região, os nossos consumidores aqui da cidade, para que eles fiquem satisfeitos com o tipo de atendimento e produto que nós estamos oferecendo. Essa é a nossa intenção principal. Agora, com relação a preços encontrados no comércio e também a qualidade dos produtos, o que a Associação Comercial tem ouvido dos consumidores? É o ideal? Tem que melhorar? Qual é a sua opinião, Caino, como presidente da Associação? A minha opinião é a seguinte, a concorrência sempre é saudável. Uma concorrência que você traga produtos de qualidade, produtos a preços competitivos, que possam ter comparação entre uma loja e outra, eu acho que é saudável essa concorrência, que faz com que a pessoa, o próprio comerciante, o empresário, se conscientize da necessidade de se manter um preço acessível a todos. Então, isso, o próprio comércio, o próprio consumidor faz essa pesquisa e consegue com isso fazer uma boa compra. Eu acho que esse é o principal. Você trazer junto a esse consumidor, que hoje é muito exigente, vem metendo suas exigências, eu acho que é importante que você tenha produtos de qualidade e a preços competitivos. Isso eu venho sempre comentando com os nossos associados, que são os empresários, para que mantenham sempre preços competitivos, para que possa atrair realmente esse consumidor para a loja dele. A questão da facilidade no pagamento, cartão de crédito, cheque, ou até o pagamento à vista, ou aquelas pessoas que fazem os boletos, dividem algumas vezes para aqueles clientes que são mais fiéis. Isso também ajuda, Carlão? Vocês também conversam isso com os associados nessa facilidade na hora de pagar também? Sim, nós conversamos, o cartão de crédito facilitou muito o comércio de modo geral, quer dizer, aquela quantidade de cheques que a gente, o comércio recebia, que era o cheque pré-datado, caiu. Então, hoje você tem condição de trabalhar com cartão de crédito com maior segurança, para que não haja esse tipo de inadimplência, que é muito ruim para o comércio. Então, hoje também a própria população, o povo está se conscientizando da necessidade de se manter o nome, porque esse é o nosso papel. A associação comercial hoje vive o quê? Ela atrapalha acima de consultas. A nossa maior receita vem das consultas que são feitas através do SCPC, são consultas dos nomes das pessoas. Então, isso é muito importante que o consumidor hoje mantenha o seu nome, lógico, limpo, para que ele possa fazer as suas compras em São Joaquim da Barra ou na região, mas de preferência em São Joaquim da Barra, é lógico. Mas que ele tenha sempre o nome em dia, isso que é o mais importante. O nome da agência, eu sempre digo, o nome da agência é muito importante. Da mesma forma que você demora anos para você manter o seu nome, em pouco tempo você consegue perder o crédito na praça em função de alguma coisa mal feita. Então, acho que é importante isso. Uma coisa muito importante que eu acredito que as pessoas também veem muito isso na hora de comprar, na hora de entrar na loja, é a questão do ambiente moderno, bem cuidado, um local chamativo e que as pessoas se sintam à vontade. Você também ouve isso as pessoas dizerem? É por aí mesmo que acontece? Que o ambiente também é importante no momento de chamar esses clientes para o comércio? Sem dúvida, isso é uma evolução dos tempos. Por exemplo, se você tem uma loja hoje que te traga prazer em entrar e poder ver, isso é muito importante. Então, acho que tudo vem sendo feito no sentido de trazer sempre melhores condições para que o consumidor entre na sua loja, fique satisfeito com o atendimento, principalmente com o gestor, e um bom ambiente para que ele possa comprar, se sentir à vontade e poder comprar o seu produto. E vocês da Associação Comercial estão lá, você é o presidente, tem toda a sua equipe trabalhando para orientar também os lojistas, os comerciantes e, claro, aqueles que ainda estão fora da associação, que trabalham na cidade, mas não são associados. É uma oportunidade também para fazer parte e entrar também nessa campanha, né? Sem dúvida. Nós temos aqui vários tipos de estabelecimento, várias lojas, nós temos bastantes associados. Esperamos que aqueles que ainda não são associados, que nos acompanhem, que venham ali, nós estamos em portas abertas ali para fazer qualquer tipo de esclarecimento e trazer realmente esse estabelecimento, essa loja, para que se associe com a gente aqui, que ele só tem a ganhar com isso. Ok, Carlos. Muito obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz. Foi um prazer recebê-lo e falar de assuntos realmente importantes para a nossa cidade. Porque quem compra aqui incentiva o comércio, gera emprego, renda e também os impostos que serão revertidos para a própria sociedade aqui de nosso município. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem e procurem comprar aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar falando um pouco do São Joaquim da Barra e mostrar o nosso comércio para toda a região. Ok, falei portanto com o presidente da Associação Comericial e Empresarial aqui de São Joaquim, Carlos Arada, falando um pouco sobre essa campanha para incentivar que as pessoas de São Joaquim comprem aqui. Moro aqui, compro aqui. Moro aqui.